Música Minutos e meio, praticamente 4 minutos e meio Vem Suzuki, dono do melhor tempo até o momento Melhor tempo do dia Até o momento é de Rafael Suzuki E aí ficam as expectativas nos dois boxes Do Suzuki e do Thiago Camilo Camilo não começou bem essa... Olha o Suzuki com um penduro ali na zebra Sensacional, pendurou demais Aí é o que a gente fala Não perdoa essa saída Do miolo aqui de Buenos Aires Ela não perdoa E vai a pergunta, pra quê? Pra quê? O cara tá na pole position Vai querer dar uma busadinha dessa pra quê? Ele foi, pegou ali a zebra De trás a imagem foi bonita Mas a sequência dela não foi bacana não Estraga bem o carro ali Olha só como de trás Mas olha, ele já tinha basicamente perdido o controle Foi pra parte suja da pista Pegou a brita e bateu forte na barreira de pneus Camilo tem um 15,775 Está a 66 milésimos Ih, Casagrande no mesmo lugar Ele passeou no jardim lá, hein No mesmo ponto aí já aborta Gabriel Casagrande Portanto fica por enquanto com o quarto tempo Apenas Cesar Ramos Tiago Camilo Em volta rápida São os únicos dois que podem tentar tirar a pole Do Rafael Suzuki E o Tiago Camilo faz o primeiro setor Exatamente igual O do Rafael Suzuki 28,65 Já tá empatado ali o Tiago Camilo Com o Rafael Suzuki O Cesar Ramos fez 29,37 No setor 1 Vamos ver agora o setor 2 É na saída do miolo Onde eles fecham o setor 2 da pista É a expectativa Quem fica com a pole Ou o Suzuki Ou o Camilo Ou o Cesar Ramos Cesar faz 36,4 Camilo faz 36,5 Aí já dá 4 décimos pro Rafa Suzuki Bye, bye Rafael Suzuki É o pole position Da nona etapa da Stock Car Aqui em Buenos Aires Pole position pra Rafael Suzuki É ele quem vai largar na frente do domingo Tiago Camilo Fica com o segundo tempo Sendo entregue aí pelo Lincoln Oliveira Nosso diretor-presidente De todo o grupo veloz Tá aí o troféu Pra ele Rafael Suzuki Segunda pole position dele na temporada Vamos lá então Você tá vendo aí o grid de largada Com as inversões O Rafael Suzuki fez a pole No treino de classificação A gente inverte o Rafael Suzuki Com o Felipe Fraga Que foi o décimo segundo colocado Tiago Camilo foi o segundo A gente inverte com o Rubinho Aí a gente troca o Rubinho Passa ali pra segunda posição O Bruno Batista Foi o terceiro no qual A gente vai trocar ele De lugar com o Ricardo Zonta O Gabriel Casagrande Que foi o quarto Troca de lugar com o Daniel Serra E aí aqui na meiuca do grid A gente troca o Felipe Massa Com o Cesar Ramos E vamos trocar também O Ricardo Maurício Com o Arthur Leite E temos então Felipe Fraga e Rubinho Barrichello Na primeira fila Ricardo Zonta e Daniel Serra Na segunda Cesar Ramos e Arthur Leite Na terceira Ricardo Maurício e Felipe Massa Na fila quatro Fila cinco Gabriel Casagrande e Bruno Batista Tiago Camilo e Rafael Suzuki Formam a fila de número seis E a partir de agora É pé pra baixo Velocidade pra cima Aceleramos juntos Com a Estocar A nona etapa da temporada Aqui em Buenos Aires O Leite já vem pra defender Já vem pela linha de dentro Aí toda a sensação De velocidade da Estocar Na curva um É uma curva bem aberta É uma curva de alta O Fraga largou bem Rubinho mantém a segunda posição Já tem gente dando Uma miliscadinha de leve Na grama Já levanta a poeira Vem todos os carros juntos O Gabriel Casagrande Vai lá fora na Zebra Ali no meio Massa ataca 4-4 Do Daniel Serra Aí a gente vai revendo A largada Desde o comecinho Essa imagem também Vai sendo analisada Lá pelos comissários Pra ver se não teve Nenhum tipo de queima De largada Aparentemente tudo em ordem E aí o Daniel Serra Colocando por dentro Ali pra cima do Zonta Olha o Leite aí Se continua se defendendo Ali do Cesar Ramos E aí o Dudu Já fora da pista Conforme o Pingo Já tinha verificado Tem a impressão Que a suspensão traseira Ali foi embora Olha só O lance Do Dudu Rodando E olha o Gianluca Petticoff Meu amigo Aí no Tobogã Mandou pra longe O Cone Eles tem um total De 35 Pushs Pra serem utilizados Ao longo do final de semana Das duas corridas Duas corridas Com 40 minutos E o Serra vai Aplicando um X Ali pra cima do Zonta Vem pra fazer A ultrapassagem Daniel Serra Vem pra ganhar Na posição Vem pra ser o terceiro Colocado Vim com o push Aí o Forest Vai se defendendo Ali do Suzuki Aqui por dentro O Zezinho Mujate mergulha Ali pra cima Do Nelsinho Piquet Felipe Batista Veio pelo um lado O Zezinho Veio pelo outro O Nelsinho Tem que escolher Pra onde vai defender Agora Deu uma boa Perdi de rendimento Exatamente Olha E o Daniel Tem problema Daniel Serra Foi lá pra fora Da pista Prejuízos Aí com O Daniel Serra Ele vinha chegando Chegando ali Pra cima do Rubinho César A gente tá vendo A saída do Daniel Serra Aí ó Aparentemente Só que Mas como o Pingo disse Vamos ficar de olho Porque tem equipes Que podem Trocar Eita Olha o líder Do campeonato Aí ó Roda traseira Afetada Vinha na disputa Ali o Felipe Batista Fim de prova Pra ele O campeonato Vai pegando fogo Aqui em Buenos Aires Meu amigo Será que ele vai ficar Aí do outro lado Da pista Esperando Tentar fazer Uma nova É ele tá ali Na beira Da entrada do box Mas não tem o que Recuperar né E aí onde ele tá Pode rolar um safety car Também Tá perigoso Pada tradicional Ali né Sim Deu uma buzadinha Aparente Quebrou a roda Antes da fuga Exatamente Isso que eu ia falar Provavelmente não é a roda É o triângulo né Nesse exato momento Safety car na prova Nesse exato momento Safety já recolheu Tá aí o time Trabalhando Ali no carro Do Felipe Batista Aí vem eles Pra relargada De prova Relarga bem Aí o Fraga Pra manter A liderança De prova Vamos pela nona Volta de prova Completada Estamos na volta De número 10 E temos mais 8 Voltas portanto Pra quem não fez A parada Fazer a parada Obrigatória Tá aí o Fraga É o líder De prova Junto com ele Vem Rubinho Barrichello Agora mais próximo Aí a gente tem O Cesar Ramos Ali na sequência É o terceiro colocado Ricardo Maurício É o quarto Tiago Camilo É o quinto O sexto É o Suzuki São os 4 primeiros Aí que vão entrando Pro box Ou seja O Fraga segue Na pista E o Rubinho Entrou E o Cesar Ramos Vai saindo O Rubinho Vai saindo Vai dar disputa Aí hein Aí vai dar Sobreposição Na minha concepção É o Rubinho Quem tem que ceder O Cesar Ramos Já tava No famoso Fastlane É isso que acontece É isso aí Vamos lá Acho que temos Duas tretas Duas? É porque essa saída De box Vai dar treta Essa aí vai dar treta Eu acho que Pelo pouco Que eu sei Do regulamento Eu acho que Não tem porque Ter treta O Cesar já tinha Ocupado a preferência De quem tá ali Não, não era Dezesseis? É, não Tem mais duas voltas Fechando a dezesseis Então ele tem Três voltas Imagem recuperada Pra você Olha só O balé dos carros E a escapada Do Lucas Col Ali E o Zonta Vai ficando O Daniel Serra Vem e passa Meteu ali por fora Veio com a força Do puxo O Daniel Serra Pra ser o segundo Colocado de prova É um piloto que tem Vinte e três anos Ainda não Olha isso Eita Tiago Camilo E vamos Pra safety car Pra dar um clima Ainda mais quente Vem toda uma vez Não prece Ih, Júlio Campos também Leiste pra puxar a fila Daniel Serra Na cola dele Você viu que o Leiste Deu uma matadinha No pelotão ali, né? É Ele vem lento ainda O Codaíro quase foi É Quase Que o Codaíro Queima uma relargada Olha o Daniel Tá pronto pra dar o bote Dá uma pisadinha No freio ali O Leiste Vem pra entrada Da reta Pra começar A acelerar O Serra Vem pra acompanhar ele A partir de agora É green, 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 green Tá valendo Relargada de prova Autorizada aqui Em Buenos Aires E o Casagrande Ganha a posição E teve um toquinho Ali do Vitor Batista Eita Átila Abreu Vendo tudo ao contrário A rodada do Átila Foi pelo toque Com o Vitor Batista Aí, ó Esse toque Agora Na entrada Do Miolo O Casagrande Já tinha Feito a ultrapassagem Pra cima do Atli Olha a habilidade Da galera Pra desviar Meu amigo Menos de dois minutos Vem pra escrever o seu nome Na galeria Dos vencedores De corrida Na Estocar Arthur Leiste Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu Chegando pra você Arthur Leiste Fatura a vitória Em Buenos Aires Fatura a vitória Na corrida A primeira vitória De Arthur Leiste Na Estocar Aos 23 anos de idade A celebração De Arthur Leiste Bruno Batista O sexto Zezinho Mujate É o sétimo Oitavo Pra Casagrande Nono Pra Kaká Depois Felipe Fraga Rubinho Vitor Batista Cesar Ramos Enzo Elias Ricardo Maurício Nelsinho Piquet Rafael Suzuki Marcos Gomes Lucas Col Lucas Forest Gianluca Petekoff Números atualizados É disso que a gente gosta Felipe Batista 675 Felipe Massa 623 Ricardo Zonta 609 Dudu 606 Júlio Campos 600 Bruno Batista 595 Lá pras entregas De troféus Troféu de melhor equipe Equipe full time O Ivo Machado É vice-presidente De marketing Da ESI Seguros E vai fazer a entrega Do troféu Snapdragon De melhor equipe Pra equipe full time Não misturar As equipes Por favor Osílio Júnior Nesse momento importante Troféu de terceiro lugar O Felipe Janss Supervisor comercial De exportação Da Intelbras Entregando ali o troféu Para o Ricardo Zonta A entrega do troféu Agora pra Daniel Serra De segundo lugar Vai ser feita pelo Guilherme Pérez Ele é cliente Chevrolet Programa Leilão E vai fazendo a entrega do troféu E vai fazendo a entrega do troféu ali Pra Daniel Serra E agora a entrega do troféu Que vai ser feita por Juan Pablo Grano Que é a gerente geral da Toyota Gazoo Racing Concede aqui na Argentina Concede aqui na Argentina O braço esportivo Sim Onde aliás Os carros da TCR Mundial Foram desenvolvidos aqui Na casa do Benfica Exatamente Tá aí Troféu entregue pra ele Arthur Leiste E só pra confirmar A gente teve a full time No Veloparque Com o Geluca Tá aí a festa do champanhe Tá liberado o banho Pra Arthur Leiste E a gente confere o grid pra você Lucas Kohl Larga da 27ª posição Depois a gente tem ali Na 26ª o Marcos Gomes Na 25ª o Vitor Batista 24ª posição de largada Pra Felipe Batista Zezinho Mujate Larga de 23º A 22ª posição Pra Nelsinho Gaetano de Mauro Larga de 21º A 20ª posição Fica com Atila Abreu Dudu Barrichello Larga de 19º Depois a gente tem Na 18ª posição Gianluca Petecon Fica Caboeno Larga de 17º A 16ª posição É de Lucas Floreste Júlio Campos É o 15º 14º Pra Enzo Elias Alan Kodair É o 13º Depois na 12ª posição Tem Felipe Fraga Rubinho Barrichello Larga ali logo A frente dele Na 11ª posição Zonta É o 10º Colocado 9ª posição Pra Daniel Serra Oitava É de César Ramos Arthur Leist Larga da 7ª posição Ricardo Maurício Larga em 6º Felipe Massa Em 5º Gabriel Casagrande É o 4º colocado Na 3ª posição O Bruno Batista E a fila de número 1 Tem Thiago Camilo Ali na 2ª posição E Rafael Suzuki Ganhadores do fanpuxo E os 6º que vão levar 3 puxes extras Felipe Massa Cacabueno Rubinho Lucas Floreste Suzuki E Atila Abreu Eles já vêm entrando Pela reta A reta que leva O nome de Juan Manuel Fangio Ficamos por conta Da direção de prova Eles estão chegando E a partir de agora É pé pra baixo Velocidade pra cima Aceleramos Juntos com a Estocara Em Buenos Aires Suzuki mantém A primeira posição Já vem pra transgência Olha o mergulhão Ali do Gabriel Casagrande Tentando por dentro Já ganha a posição Do Bruno Batista Já vem pra ser O terceiro colocado Bruno Batista É o quarto Ricardinho Vai ali lado a lado Com o Felipe Massa Vai fazendo Todo o traçado Ali da curva 1 E o Thiago Camilo Vai pra cima do Suzuki Vai ficando o Suzuki Deu impressão Deu o pneu furado É Tem uma fumacinha azul Lá atrás Deu a impressão Deu a impressão Deu o pneu furado Vai ficando também O Rafael Suzuki Corrida agora Olha só Esse momento aí Que o Suzuki foi ficando Esse balanço Que o carro deu Pra mim É o pneu furado Fazendo o trabalho O 54 ficou mesmo Que pena Júlio Campos Gaetano de Mauro E aí problemas Com o carro do Lucas Call Já não é Nenhuma parada E pra você Olha Rapaz Olha onde foi o Floreste Já não é mais A posição do Floreste Tá Cravada Na pedra Da brita Ali Fazagrande vai tentando Chegar ali No Thiago Camilo E a diferença Caiu 3 décimos Fazagrande virou Olha Arrisca o Fraga Ter voltado Na quinta posição De prova Ih Rapaz Só que aí Deu problema Ali com o Fraga Já fritou Pneu Passou do ponto O Cesar Ramos Vem pra cima Ele tenta Recuperar a posição Consegue Consegue ficar A frente ali O Felipe Fraga E traz O Casagrande Junto Pra empurrar O Zonta Tiago Aqui o Casagrande Vai tentando Chegar no Thiago Camilo E logo depois Da corrida Da Estocara Aqui em Buenos Aires Olha aí O Daniel Serra Pra cima Do Suzuki Os dois que enfrentaram Problemas no início Da prova Vão duelando Lá no fundo O Suzuki É o vigésimo terceiro Só que o Daniel Serra Tá voltas atrás É uma ultrapassagem Mas que acaba Não valendo pra nada Verticalmente Abaixo Vamos ver Tá aí A explicação Porque ele perdeu Posições Terceiro massa Quarto Bruno Batista Quinto pra Ricardo Maurício Sexto pro Fraga Sétimo pro César Ramos Enzo Elias Faz a ultrapassagem Ganha a posição Do Zonta E o Gaetano também Será que tem problema Aí no Zonta? Pro Tiago Camilo Meio segundo Eita Chegou Chegou O Tiago Põe o dedão No puxe Casagrande Põe o dedão No puxe Temos briga aberta Pela liderança de prova Lá vem Puxa e pra Gabriel Casagrande Tiago Camilo vai por dentro Aí fica muito difícil De segurar Gabriel Casagrande Assume a liderança De prova Na última volta Aqui em Buenos Aires Assumiu a liderança Na hora que precisava Na última volta Vai pra última curva Vem Gabriel Casagrande Contorna com cuidado Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu chegando Pra você Gabriel Casagrande Vence pela segunda vez Na temporada Vence em Buenos Aires A corrida principal Tá lá o Massa Man of the race Afinal de contas São dois pódios É Man of the race Troféu de maior pontuador Do final de semana Mais uma vez Pra Felipe Massa Vai recebendo aí O seu troféu Troféu vivo Man of the race O Felipe Massa Pra fazer a festa E novo líder Do campeonato Tá lá o Suzuki Pra receber agora O troféu Da volta mais rápida O Jefferson Pereira Que é coordenador De marketing Da Hiper Freios Faz a entrega Ali do troféu Também Para o Rafa Suzuki E a gente vai Pra entrega Então agora Dos troféus Troféu de melhor equipe Com a Juliana Moser Ela que faz a entrega Ela é executiva De marketing Da Intelbras Tá entregando o troféu Aí o troféu Snapdragon De melhor equipe Pra equipe Vogel Pra fazer a entrega Do troféu Ao Felipe Massa É o Felipe Tá feliz Felizão Felizão Total Tá ali o Martin Pra fazer essa entrega Ao Gabriel Casagrande O troféu De vencedor Da etapa Aqui em Buenos Aires O resultado De prova Pra você Casagrande É o vencedor Tiago Camilo É o segundo Felipe Massa É o terceiro Bruno Batista É o quarto Ricardo Maurício É o quinto Fraga É o sexto Cesar Ramos É o sétimo Enzo Elias É o oitavo Do campeonato Tá aí meu amigo Felipe Massa É o novo líder Temos um novo líder Felipe Massa 696 pontos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto